Isso é bem comum, né? Entre um trabalho e o outro tem tempo, uma hora de um cochilo, meia hora, 40 minutos, deita, dorme dentro do carro. De repente ela só ouve aquela batidinha, aquela batidinha seca. É surpreendida por bandidos que levam o carro dela. Esse roubo, inclusive, foi registrado por câmeras de segurança. Bom, vamos acionar a Mariana Loturco, tem toda a informação pra gente. E aí, ô Mari, alguém foi preso, a polícia pegou o carro de novo, como é que tá essa mulher? Muito bom dia, minha amiga, seja bem-vinda ao nosso RIC Notícias dia de hoje. Muito bom dia, Ivaroli, bom dia a todos. Os dois suspeitos foram presos na tarde de ontem e foram trazidos até a nona subdivisão policial aqui de Maringá. Mas até vocês vão ver nas imagens que a polícia conseguiu prender porque identificou eles pelas imagens de câmara de segurança. Então a gente percebe a calma, até a tranquilidade desses suspeitos, desses marginais, que estão andando pela rua e eles passam várias vezes ao lado desse HB20, esse veículo prata que está parado na rua. Então é como se eles estivessem observando realmente. Devem ter percebido que tinha uma mulher dormindo dentro do veículo. Então eles passaram uma vez, voltaram e vão novamente. Um dos rapazes está usando máscara e o outro está com um boné. Os dois então resolvem abordar essa mulher que, como você já falou, né, Riva? Então enfermeiros aí, enfermeiras, acabam às vezes descansando dentro do veículo, na troca dos turnos ou até no outro trabalho. Então essa mulher possivelmente estava descansando dentro do veículo quando ela é surpreendida por esses dois bandidos. Um deles faz até a menção, mostra uma arma de fogo para ela. Quando ela desce do carro, sem reagir, entrega o veículo a esses bandidos. Claro, nessas situações é importante que a gente lembre do nosso telespectador que é muito importante não reagir para que não aconteça uma tragédia. Mas, claro, a gente fica revoltado com mais um furto, mais um roubo de veículo aqui na cidade de Maringá. Mas, felizmente, esses homens agora estão presos e vão responder pelo crime de roubo. Rivaroli? Eu acredito que eles tenham ido para o furto mesmo, né, Mari? De repente se deparam, está essa enfermeira dentro do carro ali, tirando esse cochilo, e aí eles cometem o roubo e tudo mais. E levam o carro dessa mulher. É difícil demais, né? Enfermeiros têm uma vida absolutamente estressante, extenuante, é um monte de plantão, um monte de coisa para conseguir realizar os seus sonhos, é comprar coisas, ter os seus objetivos, vem o bandido e leva. Mas a polícia do Paraná, ela é muito boa em dar resposta. 95% dos carros roubados voltam para a mão dos donos. Voltam mesmo. E isso é ótimo a gente ter esse número. Se não dá para evitar, pelo menos você consegue depois trazer alguma solução. É, não, eles perceberam que a mulher estava lá dentro. Agora, vendo pela imagem, fica muito claro que eles perceberam e agiram mais fácil, né? Estão presos. Estão presos. É o que a polícia pode fazer depois, prender os criminosos. Mas e que susto na vida dessa mulher, né? Que susto, pelo amor de Deus. Que coisa maluca. Você não fica mais em paz nem dentro do próprio carro, numa rua, né? E Maringá é uma cidade tão tranquila, né? Ver isso acontecer realmente é difícil. Obrigado, Mari.